Mais uma vez com orientações importantes e atendendo ao nosso convite aqui no Rádio Ouvir. Uma ótima noite, muito obrigado, doutor Mohamed. Obrigado novamente você, Menegate. É um prazer estar com você. Abraço. Assinante da Sky tem à disposição a programação da Jovem Pan 24 horas por dia, em qualquer parte do país. Através do canal 405 do seu controle remoto, você fica ligado na melhor programação jornalística do rádio. Isso para provar que a Sky não é sua TV. Comprobe. Canal 405 da Sky. Transmissão digital para todo o país. A Jovem Pan informa. Termina hoje à meia-noite o horário de verão. Atrase seu relógio em uma hora. Faltando apenas alguns segundos, programe-se aí. Relógio na mão, você vai acertar o novo horário. Termina horário brasileiro de verão. Agora em São Paulo, faltando 10 segundos para meia-noite. Contagem regressiva, 6 segundos para meia-noite. 5, 4, 3, 2, 1. Meia-noite em São Paulo, atrás de um relógio. Novo horário, são 23 horas agora. 23 horas. Terminou o horário brasileiro de verão. Você acertou com a Jovem Pan. Jovem Pan. Sempre na vanguarda. Sempre à frente. Inovação constante para informar e prestar serviço. Na hora do fato. Sempre Jovem Pan. Reflexo da sociedade. Credibilidade em primeiro lugar. A Jovem Pan é inoxidável. Não enferruja nunca. Rádio Jovem Pan.